Eu não sei por onde que eu vou começar esse vídeo, sempre falei abertamente sobre saúde mental aqui no meu Instagram Contei da depressão que eu passei, da síndrome do pânico que eu tenho Eu fiquei praticamente dois anos trancado dentro do quarto E eu chorava em posição fetal no banheiro e eu falava Deus, se um dia eu conseguir sair disso aqui, eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir Eu falei que eu ia escrever um livro, quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu tava escrevendo já Só que eu não tô acreditando que deu certo Eu consegui escrever o tão sonhado livro sobre saúde mental Eu tô com uma sensação de alívio, sabe? Parece que eu tiro um peso das minhas costas gigantesco Só Deus sabe, só Deus sabe O trem tá feio É um livro que eu conto basicamente a minha história, mas não é uma biografia, tá longe de ser uma biografia É um livro onde eu conto as experiências que eu tive com a síndrome do pânico e a depressão Algumas pessoas vão até assustar um cadinho Mas eu prometo que eu dei o meu melhor, eu dei o meu máximo Peguei uma camisa molhada e fui torcendo Eu tirei o máximo de mim pra esse livro E aqui eu tento dar algumas dicas sobre como que eu fiz e o que eu faço até hoje Pra fugir desses sintomas que é a ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, a depressão A diferença entre crise de ansiedade com ataque de pânico que é diferente Porém, todo momento eu vou falar no livro pra vocês buscar uma ajuda profissional com psiquiatra e psicólogo Se não fosse a psiquiatria e a psicologia, eu não estaria aqui Aqui eu conto as coisas da minha vida que eu já passei e que eu passo diariamente E eu tenho certeza absoluta que esse livro com certeza vai ajudar alguém Vai dar um norte pra alguém Porque é isso que eu quero Eu quero que as pessoas lê esse trem aqui e buscam a ajuda profissional De um psiquiatra ou um psicólogo Eu quero que as pessoas sejam mais fortes pra enfrentar esse tipo de coisa Pra não enfrentar sozinho Porque eu não desejo pro meu pior inimigo 30 segundos de um ataque de pânico Eu não desejo E eu vim aqui anunciar que começou a vender os meus livros O trem tá feio Tem editora, tem uma equipe gigantesca que participou na produção do livro E as Trenheiras 4 Mas 100% da porcentagem que eu receber desse livro do dinheiro Eu vou doar, vai ser doado pra algum instituto Pra algum trem que ajuda pessoas pra falar sobre saúde mental Que esse que é o foco Eu não vou querer um centavo desse livro no meu bolso Parece que eu tirei um na vida, né? E primeiramente agradecer a Deus E segundo, agradecer a vocês Porque se não fossem vocês Não teria nada disso Vocês me ajudaram a realizar meu sonho Com meu sonho eu pude atingir um Cara, que doideira Meu Deus, que doideira Obrigado É só isso que eu sei falar Obrigado Obrigado, obrigado Do fundo do meu coração Com meu sonho eu pude atingir um minuto